Então olha só pessoal, como eu consegui fazer toda a formação da dentina, olha aí, eu já consegui modelar toda a minha dentina, tá? Vou fazer uma modeladinha aqui agora na minha palatina. Ó, vou formando. Vou dividindo os dentes aqui, ó, vou dividindo com o pincel mesmo, tá? Depois eu vou cortar um por um, vou fazer o corte e tudo mais. Eu já vou fazendo aqui a divisão das minhas palatinas aqui, ó. Para emolar a gente precisa colocar aqui o partículo que usa a palatina também, né? Queira, queira, queira. Obrigado.